Jairade, Hare Krishna, Hare Bhau Om Maghenat Mirandasya, Genadjana Shalakaya Chakshurumilitan Genadashmai Shri Gurave Nama Guru Vabishta Supurakam, Guru Ganayrashisha Sambushitan Tintya Tintya Samastavida Nipunam Shri Rupa Pantanugam Hare Bhau, Hare Krishna, Jairade Fazendo aqui uma apresentação não muito longa porque não é meu costume fazer apresentações longas para falar um pouquinho, pelo menos uma vez aqui no Facebook antes de terminar o ano de 2016 e entrarmos no ano cristão de 2017 e queria conversar um pouquinho sobre vários temas assim pequenos e rápidos o primeiro dele que é uma forma recorrente de atividade recorrente de atitudes recorrentes de todas as pessoas e inclusive os devotos que é a procrastinação muitas vezes o ano passa e deixamos de fazer muitas coisas porque fomos adiando, transferindo, empurrando com a barriga e isto, pelo ponto de vista geral, não é uma boa maneira de qualquer pessoa agir especialmente uma pessoa em consciência de Krishna as coisas para Krishna têm que ser feitas com amor e devoção e não sendo transferidas amanhã eu aumento minhas voltas de 4 para 6 daqui segunda-feira, vou começar na segunda-feira eu não sei porque as pessoas gostam de começar as coisas na segunda sendo a segunda parece ser o dia da Tamaguna, o dia internacional da preguiça mas a procrastinação, ou seja, o adiamento ele é explicado pelos chastras está no Bhagavad Gita está em todos os chastras está na palavra dos nossos mestres espirituais antecessores e atuais essa atividade, essa forma de agir essa transferência de de iniciativa para fazer um seva para iniciar uma atividade devocional ou substituir por coisas mundanas é está relacionado com Tamaguna ou seja a a qualidade material relacionada com a preguiça com a indolência com com a ignorância mesmo, né Tamaguna significa ignorância, escuridão procrastinação também é o significado de Tamaguna adiamento, empurrar com a barriga o que quiser dar então eu acho que devemos todos meditar um pouco sobre essa questão de transferirmos as coisas quando a gente faz isso Tamaguna se instala em nós e realmente fica pesado duro, difícil de fazer quando vamos determinados a fazer o nosso seva a fazer a nossa atividade devocional a fazer atender os pedidos ou as ordens dos nossos mestres espirituais ao contrário nós vamos sentir muita felicidade muita nanda no coração e vamos querer mais e mais e mais tempo para fazer mais e mais coisas e vamos arrumar esse tempo sim esse hábito de colocar tudo como culpa de Cala o tempo é algo próprio da Caliuga Cala não tem nada com Caliuga aqui é só o nome que tem som parecido Cali é o tempo e Caliuga era de querelas hipocrisias que nós estamos vivenciando atualmente então é muito normal para muitas pessoas dizer vou fazer isso aqui amanhã porque eu tenho mais tempo eu vou fazer na segunda-feira porque aí vai ficar melhor não vai chover vai ter mais tempo eu olhei a previsão do tempo segunda não chove não devemos fazer ter esse tipo de procedimento em consciência de Cristo quem deseja uma consciência espiritual elevada quem deseja estar pelo menos no modo da bondade não pode de maneira alguma ficar procrastinando isso é tamaguna isso é tamásico isso é ruim para a nossa vida espiritual é ruim para o nosso coração o menino vem brincar aqui bem na minha volta é meio difícil aqui de eu fazer é live live ao vivo né aqui em determinados momentos então isso era um era um tema que eu estou há bastante tempo meditando porque a gente observa né que as pessoas estão fazendo isso frequentemente devotos amanhã eu lavo roupa das deidades segundo eu troco as roupinhas amanhã eu faço aquela aquela prachada preferida do meu guru deva quando alguma coisa tem que ser feita ela tem que ser feita imediatamente sem procrastinação sem transferir para outro dia sem colocar a barriga na frente e começar a empurrar porque isso é uma associação direta e forte com o modo da ignorância com o modo da tamásico com a com a ignorância né os três modos da natureza material nos atam no mundo material inclusive o modo da bondade todos nos atam aqui mas o modo da bondade mesclado com devoção não tem problema algum agora o modo da ignorância não ele ele acaba com a devoção e o modo da bondade é a é a é a escada mais alta para pular pro lado da devoção a devoção é está está aqui além dessas três gunas né ele não não tem nada a ver com o teres modo da natureza material mas se nós estamos em ignorância em paixão principalmente ou mesclar os dois ou mesclar momentos de bondade com essa ignorância de procrastinar que é uma coisa que todo mundo está fazendo com muita força todo mundo não mas uma boa parte de pessoas que eu vejo por aí estão fazendo isso né eu acho que deveria se meditar bastante nesse assunto isso é uma uma informa uma dica assim que eu quero dar um problema aqui na câmera outra coisa que eu gostaria de falar além da procrastinação que é essa de ação transferência é a questão de ficarmos fazendo aparadas com a questão da comparação ah o meu guru é melhor que aquele guru esse sanyasi é muito mais elevado que aquele sanyasi esse devoto é muito mais devoto do que aquele outro mesmo que façamos isso apenas em pensamento ensinava da estila Bhakti Promod Uri Maharaja escreveu um livro lindo sobre isso Uri Maharaja foi o devoto mais antigo de Bhakti Siddhanta que abandonou o corpo dos últimos devotos abandonaram o corpo com mais de 102 103 anos 102 para 103 anos de vida e ele passava muito do seu tempo pregando isso não fazer nenhum não tomar posição nenhum tipo de posição desse ou daquele devoto isso é falta de consciência de Krishna falta de consciência espiritual eu lamentavelmente a gente vê por aí na internet grupos que dizem o único mestre é fulano de tal ou a minha missão é a melhor das missões nós temos que nos colocar todos os vachinavas sob o mesmo guarda-chuva esse guarda-chuva chama-se Mahaprabhu Mahaprabhu reuniu todos 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 ele não ficava dividindo você fica naquele cantinho você vai para aquele cantinho e vão fazer a consciência de Krishna assim não todos sob mesmo guarda-chuva então é muito ruim para o devoto ou para aquele que pretende ser um devoto de Krishna fazer esse tipo de comparação hoje pela manhã eu fui surpreendido por isso que eu estou comentando esse assunto hoje pela manhã eu fui surpreendido vi uma uma o Harikata ao vivo de Brajanata Prabhu Brajanata Das Prabhu era secretário de Narayana Maharaj um grande devoto de Krishna uma pessoa que Narayana Maharaj tinha grande afeto e ele vivia lá junto com Gurudeva o tempo todo dando toda assistência para que Gurudeva pudesse pregar um secretário foi sempre o secretário exemplar então eu estava pregando acredito que em São Paulo estava pregando em inglês e eu vi que em determinado momento ele mencionou a a devota como é o nome dela discípula de Sila Prabhupada não interessa ele mencionou uma devota como uma grande devota e fez alguns alguns elogios ao trabalho dela e o afeto que Narayana Maharaj tinha por ela tem por ela e embaixo as pessoas começaram a comentar não sobre isso mas vários comentários mas alguém um devoto colocou o seguinte comentário essa devota é maior é mais devota do que do que qualquer sannyast ele colocou n sannyast a n y n qualquer sannyast engloba todos se ela botasse sannyast ela englobaria alguns mesmo assim esse devoto cometeu uma marra a parada uma parada violentíssima inclusive contra os próprios devotos da missão de Sila Narayana Maharaj ele como devoto Narayana Maharaj fez isso porque ele colocou comparação e colocou todos os sannyast da missão de Narayana Maharaj sannyast que todos nós conhecemos são pessoas de incontestável devoção como Vanamah Maharaj Madhava Maharaj e outros não vou mencionar aqui nomes mais porque senão vou acabar esquecendo algum e ele fez esse comentário por escrito eu acredito que depois ele se arrependeu ou alguém deu um toque para ele e apagou o comentário mas o comentário foi feito o pensamento surgiu do coração dele e nada nós temos que ser tão humildes quanto um seixo quem somos nós para dizermos tal pessoa está acima de tal grupo de pessoa tais devotos são inferiores a tal devoto o tal devoto é superior nós não temos essa qualificação e quem tem essa qualificação não faz isso então ninguém pode fazer isso isso é uma amarra isso é destruir a devoção é colocar a devoção assim no chão você vai decair da posição pode ter certeza absoluta que quem comete tal tipo de aparada vai decair da sua posição primeiro primeiro porque você tem que pensar que a questão do guru não é uma pessoa em si eu soube que Ivana Magaraj falou nesse tema essa semana e eu constantemente estou falando já em 1938 nem eu era nascido se o Prabhupada escreveu um texto a frase dele é mais ou menos assim não existe isso de meu guru seu guru o guru é o mesmo o guru é um só e único o guru mestre espiritual ele é a pessoa que Krishna transfere as informações através dele se o guru for muito qualificado ele vai obter mais condições de trazer mais informações qualificadas se for um pouco menos os os chastras costumam indicar que a melhor posição do guru é de Madhyama Adhikari a posição intermediária porque um Tama Adhikari é aquele que está na posição mais elevada muitas vezes tem que baixar para poder pregar a posição de Madhyama Adhikari de devoto intermediário então quando alguém começa a fazer comparação com gurus ele simplesmente não conhece a questão do guru tatua vou colocar aqui eu vou repetir vou repetir uma aula de Ivana Maharaj só um pouquinho aqui deixa eu ver onde é que tem mais aqui está aqui nós temos o guru é uma única pessoa ele pode se apresentar como o guru iniciador Diksha Guru ele dá iniciação ele dá o mantra ele faz a primeira associação sua com a consciência de Krishna com o Parampara esse é o Diksha Guru ele dá Diksha ele dá iniciação formal o Siksha Guru é aquele que dá os ensinamentos Siksha significa ensinar e muitas vezes um guru pode fazer os dois é muito comum Narana Maharaj fez isso ele era Diksha e Siksha Prabhupada Sridhar Maharaj Govinda Maharaj todos esses gurus da nossa era que a gente conhece todos eles faziam o Diksha e o Siksha o Raprabu que descendeu aquele nunca deu Diksha ele só fazia ele só fazia Siksha ele era um Siksha Guru digamos assim né e temos também o Chitaguru o que é o Chitaguru Chitaguru todos são os mesmos gurus só que o Chitaguru está no nosso coração como Paramatama ele está ali no nosso coração mas para acessar o Chitaguru nós teremos que estar muito afinados com o Diksha e o Siksha Guru teremos que servir muito bem o Diksha Guru o nosso mestre espiritual o nosso Siksha Guru ou os nossos Siksha Gurus podemos ter vários Siksha Gurus temos que serví-lo com muita humildade Trinadapissu Nityaná muita humildade para que o Chitaguru para que nós possamos fazer uma conexão com o Chitaguru ele está sempre ali mas é uma conexão impossível se você não está não está servindo o seu Diksha e seus Siksha Gurus e não está principalmente seguindo as instruções dadas pelo Diksha e pelos Siksha Gurus você tem que ser o Guru também e Krishna é o Guru que está acima de todos ele é uma Ranta Guru ele é a causa dos Gurus ele é a causa de tudo inclusive dos Gurus por isso que ele é chamado de uma Ranta Guru estou preocupado eu também gostava de falar muito do Vartma Pradha Kishaguru que está ali na última linha na tela Vartma Pradha Kishaguru ou Parta Pradha Kishaguru é aquela pessoa que fala sobre consciência de Krishna para nós e nos apresenta o Guru dele ele nos leva em direção ao Guru olha quem sabe você vai assistir uma aula do meu Guru você vai gostar para o Parta conhecer o Silabaticidanta alguém falou para ele ele foi lá ver assistir a aula quem fez essa conexão é chamado de Vartma Pradha Kishaguru é uma pessoa muito importante toda vez que você fala com alguém conversa com uma pessoa e fala sobre consciência de Krishna e fala sobre os ensinamentos do seu Guru você está agindo como Vartma Pradha Kishaguru aquele que leva uma outra pessoa interessada em consciência de Krishna em direção ao Guru então é muito importante conhecer a questão do Guru e saber que o Guru é uma ranta Guru que se espalha como Diksaguru Siksaguru Chaitaguru Vartma Pradha Kishaguru e assim por diante deixa eu colocar de novo a minha minha imagem na tela espero que todos estejam me vendo bem se tem muita pouca luz ou não quero desejar também temos que ter na nossa mente a questão do nós estamos aqui no ocidente então não podemos fugir dessa questão do Natal ano novo nós estamos aqui e lembrar sempre que Jesus Krishna é um avatar é um Saktiavesh avatar uma encarnação divina adotada de muito poder que veio para trazer consciência de Krishna ao nível das pessoas que podiam até o ponto que elas podiam escutar onde elas estavam situadas naquele tempo porque a consciência de Krishna é ensinada de acordo com o tempo com o local e com a circunstância tempo dois mil anos atrás local ali na Palestina onde ele vivia e circunstância aquelas pessoas simples que não tinham nenhum tipo de informação religiosa e que tinham que aprender pelo método da bondade faço bem faço bem faço bem tem alguém me chamando aqui no telefone vamos ver se alguma coisa não é comigo aqui não acho que não né bom era isso então eu quero aproveitar esse fim de ano para desejar a todos o ano que vem muito elevado com muita consciência de Krishna que não pratiquemos a procrastinação vamos fazer as coisas acontecer que o resultado é incrível no nosso coração Krishna está ali pronto nos esperando ele nos quer de volta mas não podemos estar escapulindo para lá e para cá porque somos preguiçosos né não é mesmo era isso então 2017 estaremos aqui com tudo né eu tenho um canal no youtube chamado canal prema divulgo algumas coisas que eu produzo outras que alguns amigos produzem também coloco lá tem muitos vídeos tem mais de 200 vídeos e se as pessoas que estiverem me escutando não forem assinantes eu ficaria muito feliz que fossem lá conhecer esse canal prema e e assinassem quer dizer se tornasse associado ao canal porque isso daria uma ajuda em receber alguns benefícios de divulgação através do próprio youtube né enquanto eu não tiver mil eu não posso faltou ainda cento e poucos raricrishna jairad raribou vantyakalpa tarubhya chakripa sendubhya eva chakri patitanam pavanebhi vaishnavebhi namu namah raribou jairad raricrishna pura premanamdi raricrishna raricrishna pramaz